Olá pessoal, tava aqui trabalhando, aqui que eu tô fazendo E resolvi aparecer aqui pra vocês, pessoal, por quê? Pra agradecer vocês, pessoal, somos 10 mil, mais de 10 mil Aí muitos de vocês que me acompanham aqui tão dizendo Mas ela bateu 10 mil sexta-feira passada, por que que ela tá aparecendo agora pra agradecer? Pessoal, eu tava sem voz A voz muito, muito, muito assim, fraca Agradeci lá no meu Instagram Agradeci no Face lá, coloquei um videozinho pra vocês Também TikTok, pessoal, quem não sabe eu faço vídeo pro TikTok também Então a partir de hoje vai tá na descrição também alguns vídeos do TikTok pra vocês E aí eu tava sem voz pra vir aqui falar com vocês Eu tava ansiosa pra vir falar com vocês pra agradecer Hoje somos 10 mil e 100 inscritos Muito obrigada, pessoal, eu jamais imaginei Imaginar, eu imaginei, tá? Não vou ser cínica aqui com vocês também, né? Imaginei que eu ia chegar assim Mas não tão rápido, pessoal 10 mil é muita, gente Muito, 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 muito obrigado pra vocês Os meus 10.107 inscritos A última vez que eu olhei antes de gravar o vídeo pra vocês E aí tava aqui trabalhando, né? Tô fazendo aqui o bandouro rosas Tá quase pronto As crianças tão lá fora brincando e eu pensei Aí eu gravei um pouco, não, a voz tá boa agora Então bora lá, do jeito que eu tô aqui Eu tô na correria porque amanhã eu vou fazer um passeio em família A gente vai fazer um passeio amanhã Vai ficar sábado e domingo Quem aí é de São Lourenço do Sul? Tem alguém aqui dos meus inscritos que me acompanha aqui que é de São Lourenço do Sul? Amanhã a gente vai dar uma passeada por lá Quem sabe sai um videozinho aqui mostrando pra vocês se vocês quiserem Deixa aí nos comentários se quer acompanhar alguma coisa desse passeio Então uns casais de amigos nossos tão lá E aí a gente vai ir final de semana Porque esse ano a gente não vai ter férias Pra quem sabe meu marido foi demitido da firma e já pegou em outra Então não tem férias, tá só final de semana mesmo Eu vou mostrar pra vocês um trabalho finalizado sim Mas esse trabalho finalizado não é meu De quem será? Da Rayane, gente Vou mostrar pra vocês um trabalho lindo que ela fez Aí ó Deu uma pausa no vídeo e apareceu aqui Pra quem não sabe ela tá começando a trabalhar com crochê sim E olha o que ela fez Vou mostrar aqui pra vocês A bolsa do Marcelo Nunes, tá? Tem disponível aí pra quem vende os fios Euro Roma, tá? Eu comprei aqui na minha cidade com a Thaís Fazendo arte e ela deu pra Rayane E a gente ia fazer esse passeio em São Lourenço, né? E ela fez a bolsa, pessoal Olha aqui, levanta aqui Pro pessoal ver Olha, pessoal, que linda que ficou Já vou mostrar em detalhes pra vocês, tá? Só pra ela aparecer aqui, ó Então, filho de peixe, peixinho é, né? Tem 12 anos Vai fazer dia 20 Terça-feira, pessoal Aniversário dela Então vai fazer 12 E já tá trabalhando Olha só Fez até um extra aqui, ó Chaveirinho Então já vou filmar ela com a bolsa Lá fora pra vocês Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês também Em comemoração aí Os 10.100 inscritos Como ficou lá a casa A gente deu uma pausa agora E a gente vai voltar em fevereiro Então eu quero mostrar pra vocês Como tá agora Porque depois em fevereiro Eu quero mostrar tudo pra vocês Se vocês assim quiserem, tá, pessoal? Então eu quero trazer um pouco Vocês mais próximos de mim Trabalho Falar do meu trabalho Do meu crochê E também falar daquele sonho lá Que eu fico Tão faceira Tão feliz Porque demorou tanto tempo Pra quem perdeu o outro vídeo Do tour pela casa Quando ela tava em construção Tava meio abagunçada Agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou E a gente vai pausar Até o mês de fevereiro Março Depende quando o pedreiro Vai estar disponível Pra vir terminar Então eu quero mostrar pra vocês Eu brinco que eu perdi a voz Eu acho De tanto que eu gritei Em silêncio aqui De tanto que eu gritei A hora que eu cheguei A 10.000 Então tem gente que tá me chamando De louca aqui Conversando alto Mas enfim Eu tô conversando Com 10.000 inscritos Pessoal Por mais que às vezes Eu fico aqui um pouco em falta Porque como eu mostrei pra vocês Eu tô fazendo o bandu ali E às vezes demora um pouquinho Pra ficar pronto Pra trazer pra vocês Então nesse meio intervalo aí Que não ficou pronto Meio intervalo Que não tem passo a passo Traga um vídeo assim Louco pra vocês mesmo Tá? A Raí está até descabelada Porque eu tava lá brincando Eu já vou mostrar pra vocês Onde elas estão brincando Lá que a casa agora Virou casinha de boneco Então vou lá mostrar pra vocês Ela tem Vai fazer 12 anos Mas ela brinca ainda Com a irmã dela Minha sobrinha tá aqui também Ela brinca um pouco Joga um pouco Faz as coisas dela Mas enfim Eu fico muito feliz Que elas se dão bem E ela gosta de brincar Com a pequena Pra mim poder trabalhar Né? Elas lá brincando E eu ali trabalhando Quero finalizar esse bandão Antes de ir pra lá Não sei se eu vou conseguir Né? Mas quero ver se eu finalizo Então vou mostrar pra vocês A bolsa em detalhes Pra não deixar você Sem crochê Mas essa aqui Não fui eu que fiz Vou falar pra vocês Os detalhes dessa bolsa agora Ó pessoal Aqui pra vocês verem Essa foi a bolsa Que ela fez Eu ajudei Ela lê o gráfico Ela tá começando Mas olha que linda Ela já fez amigurumis Pessoal Quem sabe onde eu posso Trazer aqui pra vocês Os amigurumis Que ela fez Do professor então Marcelo Nunes Tá? Ele foi bastante atencioso Eu marquei ele no Instagram Quando ela tava fazendo Agora eu quero tirar Umas fotos Nesse vídeo Não vai ter foto Como ficou ali a foto Vou mostrar no corpo dela Lá depois lá na rua Pra vocês verem Mas aí no Facebook Depois E Instagram Vai ter a foto De como essa bolsa ficou Eu vou tirar lá Lá em São Lourenço Lá na Na prainha lá Umas fotos bem bonitas Dela pra colocar no Facebook Com muito orgulho Porque Ela tá aprendendo aí Esse ofício Tão lindo Que é o crochê Ela sofre um pouquinho De déficit de atenção Então isso ajuda bastante Na concentração Graças a Deus Ela aprendeu a fazer Então tá aqui a receita Quem Eu falei pra vocês Que eu peguei lá No Fazendo Arte Que eles vendem O fio Eurohome Tá pessoal Por enquanto Não é uma propaganda aqui Mas tô falando pra vocês As experiências da gente Enfim Quem sabe um dia Eu possa ter um patrocínio Aí quem sabe né Pessoal Porque eu adoro Eurohome Aqui ele faz com O Soft Mas eu fiz com Que eu tinha em casa Que era O de 600 gramas 85% Algodão Pessoal E aí foi Pessoal Sobrou 100 gramas Então 500 gramas Aí deu pra fazer a bolsa Olhem pra vocês Vê Essa partezinha aqui Tá dando um pouco Reflexo da janela Tá pessoal Por causa do sol Todo feito em ponto trançado Provavelmente deve ter No canal do professor Marcelo Nunes O passo a passo Da bolsa Pra quem não tem lá Pede aí Onde vocês compram O fio Que vocês querem O gráfico Aí na cidade de vocês Da bolsa Essa bolsa linda Aqui ó Bem praia mesmo Tá A gente coloca aqui Os protetores solares Bem grande Bolsa saco E ela fez esse detalhe Aqui Esse chaveiro Dei ela fazer Ficou linda Ó O peso dela Pessoal 500 gramas Então ó Ficou linda Tá dando o reflexo Da janela Mas essa cor É muito linda Deixa eu ver Esse foco aqui Pra vocês ó Um rosa pink Bem pink mesmo Aqui tá batendo sol Agora porque já tá tardinha Então tá um pouquinho Ruim de vocês verem Resolvi Na loucura Que gravar esse vídeo Pra vocês Pra não deixar vocês Sem vídeo Agradecer os 10 mil Inscritos E também hoje é Sexta-feira né Então Resolvi gravar aí Pra vocês Amanhã eu vou sair Domingo também Quem sabe Saia um videozinho Extra pra vocês Lá da praia Depois Vou levar meu crochê Pra lá Porque afinal Quiser fazer Vou incentivar ela Se ela quiser fazer Ela faz Olha que lindo Tá E agora eu vou sair Ali pra rua Pra mostrar pra vocês A bagunça lá fora Gente tá assim agora ó Com o teto Tá A outra vez que eu mostrei Pra vocês Que linda Pedreiro sarapicô Tá linda Já vou mostrar pra vocês Lá por dentro Como é que tá Vocês vão se encantar Como é que tá lá dentro Olha pra vocês Tá Aí eu comecei aqui Filmando pela frente Agora Aqui eu não vou poder entrar Que a gente Interditou a porta Pros bichos não entrarem por aqui Porque meu pato ainda tá aberto Como vocês podem ver Ainda tá meio bagunçado ainda É obra tá Depois sim Vai ficar tudo organizado Se Deus quiser Ano que vem Eu vou mostrar tudo pra vocês Também tá fechado Com uma espécie de portão improvisado Olha que dentro que virou Virou então A casinha delas brincar Olha só Cheio de tralha Aqui dentro Aqui é onde vai ser a minha cozinha Cheio de tralha Então tá bem limpinho A última vez que eu mostrei pra vocês Tinha tijolo espalhado Tinha entulho espalhado Meu marido limpou Deixou tudo bem limpinho O teto ainda tá assim Olha Ele improvisou até uma lâmpada Tá A extensão veio lá da rua Pra elas brincar aqui de noite Então elas ficam aqui o dia inteiro brincando Elas estavam aqui Já vamos voltar pra cá E aí Tá assim ó Com o telhado Tudo limpinho Pessoal A gente tá pensando também Agora no verão Porque aqui no sul É bem quente Em fazer Montar uma barraca Fazer um camping aqui Me digam aí Se vocês querem ver Isso que a gente vai fazer E provavelmente De repente vai ser no aniversário Da Rayane A gente vai montar as barracas aqui Vai ter umas amigas dela Que ver se elas querem posar aqui Mas é uma surpresa Que eu quero fazer pra ela Vamos ver se vai dar certo Porque às vezes na correria A gente não consegue Banheiro Tá com o entulho aqui pra arrumar Tá Quem quer ver mais detalhes O outro vídeo Vai tá aqui nos cards Descrição do vídeo Como ela tava antes Pra quem perdeu Ó Tudo bem limpinho Lembra que tava cheio de entulho aqui Agora não tá mais Tá com os entulhos Delas brincarem Então Agora eu vou chamar elas aqui Aqui tá a minha princesa maior Gente Com a bolsa Mostra a bolsa aí pro pessoal Olha que linda Ela tá vazia Mas cabe bastante coisa Olha que linda Que ficou pessoal Olha os detalhes Dessa coisa linda Essa bolsa Tá É tudo ela que fez Tá pessoal Eu só ajudei a ler o gráfico Olha que lindeza E ela toda orgulhosa Do trabalho dela Então amanhã Eu vou ver se eu tiro as fotos Lá na praia E quero postar pra vocês As fotos Amanhã eu não sei né pessoal Não sei se vai dar tempo De eu postar Mas vai tá disponível lá Instagram Facebook A foto da bolsa Caso vocês queiram ver Eu vou procurar depois Ver se tem O passo a passo No canal do professor Marcelo Nunes E vou colocar aqui O link pra vocês Específico da bolsa Mas dá uma olhada lá No canal do professor Marcelo Nunes Ver se tem o passo a passo Ver se ele já gravou Tá pessoal É uma bolsa super simples De ser feita Mas ela é com ponto X Então ficam os detalhes Lindos na bolsa Tá Pra quem quiser Então era o trabalho de crochê Que eu tinha pra mostrar pra vocês Os meus semana que vem Eu vou mostrar coisa aqui pra vocês Tá E se vocês querem um extra lá Eu mostro pra vocês Então O vídeo de hoje pessoal Era esse Eu vou chegar aqui mais pra sombra Pra falar pra vocês Que o vídeo de hoje era esse Quero agradecer mais uma vez Aos 10.107 Pra ser exata Que tem aqui agora Ai pessoal Tô muito feliz Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá as notificações Pra não perder os próximos vídeos Tem passo a passo Tem vlog E alguns vídeos loucos Que nem esse hoje Tá Espero que vocês tenham gostado Me comentem aí O que vocês gostaram Desse vídeo E E se vocês querem Mais vídeos sobre isso Né pessoal Quando eu fazer aqui Por enquanto tá assim Vai ficar assim Tá Porque em março Porque em março A gente vai dar um repouso No bolso Agora tem final de ano Tem IPVA de carro Tem escola E aí em março Depois de março A gente volta Então eu quero mostrar pra vocês Como ela vai ficar depois Então eu quero muito Mostrar pra vocês Me comentem Se vocês querem ver Todo o processo Em detalhes Me acompanha lá também Então Facebook Minha página no Facebook Aqui na descrição Instagram aqui na descrição E também TikTok Pessoal Eu fiz um vídeo Muito legal da casa Das memórias Das fotos antigas Que eu tinha E fui fazendo um vídeo Muito bacana no TikTok Vou deixar aqui pra vocês O link Pra vocês verem Me segue lá no TikTok Também Eu sempre esqueço De falar isso pra vocês Tem uns vídeos lá Que às vezes Por conta da música De direitos autorais Esse era um Que eu não pude trazer pra cá Por conta da música Que tinha direitos autorais Então por isso Pessoal Que eu não trouxe Esse vídeo aqui Pro YouTube Então vai lá Vai tá aqui na descrição O link do vídeo Do TikTok Vai lá Curte E me segue Lá também Então beijo Muito grande Pra todos vocês Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau aí pro pessoal Tchau Tchau Aí a arteira lá Isabela é a mais arteira De todas Tchau